Hoje o nosso vídeo trata de um trabalho, de um estudo a respeito do livro Devon Mierli. É a luta pelo direito. A nossa luta pelo direito abrange todos os direitos já conquistados na história do direito. Em toda a história do nosso país, nós vamos falar a respeito de direitos que na efetividade acabam não sendo eficazes. Segundo as próprias palavras de Ehring, Embora a luta e a discórdia são aquilo que o direito quer evitar, a luta é parte integrante de sua natureza e uma condição de sua ideia. O direito não significa que o direito não busca uma guerra, não busca um conflito, e sim a solução para o conflito. O direito busca, e infelizmente é necessário que seja através de uma luta. Por quê? Porque todos os direitos já conquistados foram buscados arduamente. Se nós formos observar o passado lá do direito romano, por exemplo, nós tínhamos inúmeros direitos que ainda não estavam na nossa Constituição, e que foram conquistados ao longo do tempo. Direitos estes que, naquela época, naquele período, jamais imaginavam um dia realmente conseguir. E, naquela época, o que precisávamos era de voz. Hoje nós temos voz. O mundo contemporâneo é formado por direitos e conquistas do passado. Conquistas estas que foram buscadas por outras pessoas. E que, certamente, muitos direitos, eles não conseguiram usufruir. Da mesma forma que nós. Nós devemos, o nosso papel, o nosso objetivo, é justamente fazer perdurar os direitos que eles conseguiram conquistar e fazermos evoluir. De forma que podemos também, um dia, não usufruir da nossa própria luta, mas também deixaríamos de herança para aqueles que virão. Agora é a nossa vez de lutar. A espada sem a balança é a força bruta. A balança sem a espada é a impotência do direito. Temos, então, alguns dos direitos conquistados ao longo da história, como o direito ao voto, o direito à representação, o direito à informação, o direito à transparência, o direito da mulher, além desses, o direito das minorias. Se vives na paz e na abundância, deveis ponderar que outros têm lutado e trabalhado por vós. Então, o direito ao voto e à representação. Este é um direito conquistado há muitos anos e com árdua luta. Um direito que está assegurado na Constituição Federal em seu artigo 1º. O poder emana do povo. Se o poder emana do povo, eu pergunto, será que os nossos interesses e as nossas vontades estão sendo atendidas? Para que a gente vota nos nossos políticos? Para que eles nos representem? Eles estão nos representando como deveriam? Nós estamos satisfeitos com essa representação? Houve um período de corrupção no país, onde os cofres públicos foram usurpados. Diversas pessoas foram presas. Nós podemos ver nas reportagens do Jornal da Globo, desculpa. E nos jornais da Decada Estade, foi um problema bastante divulgado. E inúmeros dos políticos que foram denunciados devolveram o dinheiro usurpado. Para onde foi esse dinheiro? Nós não estamos usando o direito de saber para onde foi. Por que esse dinheiro não volta aos cofres públicos? Onde estão os projetos que façam a burocracia cair por terra e esse dinheiro voltar aos cofres públicos? Nós estamos de acordo com esse PEC que está agora por ser aprovado? Nós estamos de acordo que nós mesmos, através das nossas contribuições tributárias, recolocamos dinheiro para manter esse país de pé? É isso que queremos? E se não queremos, por que não estamos dizendo? O país democrático, como é o Brasil, é imprescindível a participação popular. Ou seja, manifestações pacíficas e iniciativa popular estão assegurados pela lei maior do Brasil, que é a nossa Constituição Federal. Logo, para sabermos aonde está sendo empregado o dinheiro que o povo investe através de impostos, temos a Lei 12.572 de 2011, que regulamenta o direito de obter informações. Porém, nesse trabalho não queremos apenas instigar vocês a querer saber onde vai o dinheiro, e sim todos os assuntos que comportam aqueles fatos e notícias vinculadas que podem formar a opinião pública de vocês. A nossa luta por eficácia dos direitos não para por aí. A seguir, falaremos de um direito que está sendo bem polêmico atualmente, que é o direito da mulher, que não está sendo respeitado. Mas devemos ter em mente a igualdade de gênero. Assim, de acordo com a ONU, são os direitos das mulheres. Direito à vida, direito à liberdade e à segurança pessoal, direito à igualdade e a estar livre de todas as formas de discriminação, direito à liberdade de pensamento, direito à informação e à educação, direito à privacidade, direito à saúde e à proteção desta, direito a construir relacionamento conjugal e a planejar sua família, direito a decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los, direito aos benefícios do progresso científico, direito à liberdade de reunião e participação política, direito a não ser submissa a torturas e maus-tratos. Apesar das mudanças nas normas jurídicas, ainda somos vistas como sexo frágil. Assim, quero chamar vocês para lutar pelos nossos direitos. Hoje é uma questão muito importante que se trata do direito das minorias. É necessário lutar por esses direitos para que os grupos que sejam considerados hipossuficientes possam exercer suas vontades livremente. Hoje, até a ONU reconhece que os grupos majoritários devem ser protegidos. No entanto, não é isso que a gente vê no mundo e principalmente no Brasil, que é considerado um país muito intolerante. Uma questão polêmica a respeito das minorias e que muita gente não concorda é a lei da política das cotas, que não é bem recebida por grande parte da população. Não se trata de um privilégio, e sim de uma reparação aos danos causados às gerações anteriores que vieram por interferir nas gerações atuais. Esses grupos menores também possuem outros direitos que não são cumpridos. Por exemplo, toda criança indígena, segundo a Constituição Federal, tem o direito de estudar uma escola que fale o idioma indígena e que respeite e trate com naturalidade seus costumes. No entanto, esse tipo de escola é raríssimo por aí, e muitas dessas crianças são obrigadas a estudar com pessoas da cidade e se adequarem aos costumes deles. E é por essas e outras ineficácias que a gente deve lutar por esses direitos, porque se hoje a gente tem os direitos que a gente possui, é porque no passado outras pessoas, uma outra geração lutou para a gente conquistar isso. E é por essas e outras ineficácias que a gente deve lutar pelo direito, não só dos nossos, como do bem coletivo. Porque se hoje a gente possui os direitos que a gente tem, é porque no passado outras pessoas de uma outra geração contribuíram e lutaram para isso. então a gente tem que servir como voz das gerações seguintes para que elas possam ter os privilégios que a gente tem.